Elon Musk revela o que sabe sobre a existência de alienígenas na Terra, e já avisou que não irá guardar segredo quando o assunto é a vida extraterrestre. Se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações e principalmente compartilhar e comentar esse vídeo, porque faz com que o YouTube entenda que ele é importante aqui na plataforma e precisa ir adiante. Então, bora lá! Em plena batalha pela melhor inteligência artificial do planeta, ao mesmo tempo em que reconhece o perigo que um apocalíptico futuro promovido pela tecnologia, o bilionário sul-africano Elon Musk agora decidiu falar tudo o que sabe sobre a existência de alienígenas andando entre humanos na Terra. Mas pode respirar aliviado, ao menos por enquanto, pois aparentemente não estamos vivendo em uma realidade à la MIB, Homens de Preto. Em entrevista a Fox News, o dono da SpaceX revelou não só que desconhece a existência de homenzinhos verdes ou cinzas entre nós, mas que dificilmente conseguiria guardar um segredo deste tamanho caso soubesse da tão temida e ao mesmo tempo esperada notícia do contato extraterrestre. O CEO do Twitter e fundador da Tesla disse ao apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que não há evidências da vida consciente em qualquer lugar do universo além do planeta Terra, um fenômeno que ele disse que os humanos consideram natural. Muitas pessoas perguntam para ele se ele sabe onde estão os extraterrestres, segundo o próprio Musk, se ele soubesse aonde estariam os alienígenas, provavelmente ele estaria tweetando nesse momento. Sim, eu estou, você sabe, muito familiarizado com as coisas espaciais e eu não vi nenhuma evidência de alienígenas, disse Elon Musk. Eu imediatamente iria tweetar sobre isso. Provavelmente seria o melhor tweet de todos os tempos. Encontramos um pessoal, disse ele. É o grande prêmio, com cerca de 8 bilhões de curtidas. Portanto, nada de uma sociedade na Terra ao estilo ET, o extraterrestre, ou cômicos icônicos, com aliens compartilhando espaço com homens e mulheres. E do alto do seu poderio econômico e tecnológico, Musk disse duvidar dos governos que possam esconder algo de tamanha relevância e descoberta. E principalmente que eles, de alguma forma, poderiam estar entre nós. De acordo com ele, aliens justificariam um aumento exponencial de gastos militares, o que seria um prato cheio para determinadas camadas do poder. Quanto dinheiro você quer? Você entendeu? Eles parecem perigosos. Portanto, a maneira mais rápida de obter um aumento no orçamento da defesa seria revelar um ataque alienígena. Mas sabemos também que logo após os atentados de 11 de setembro, houve sim um sumiço em trilhões de dólares, que até hoje não foram explicados. Segundo algumas estimadas, não podemos tracar 2,3 trilhões de dólares em transação. No setembro 10, 2001, o dia antes do 9-11, o ex-secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, testificou em frente ao congressman sobre 2,3 trilhões de dólares missing from the Pentagon. In 2015, an Inspector General report came out detailing that that number proved from $2.3 trilhões to $6.5 trilhões missing from the Pentagon. This money is going into unacknowledged projects both above our heads and below ground, into deep underground military bases and secret space programs with technology far beyond what many of us could even realize. Our black budget, for instance, garners $1.023 trilhões every two years. It's over $500 billion a year. Right now, there are 131 active, deep underground military bases in the United States. There's 1,477 of them worldwide. Each one has an average cost of $17 to $19 billion. The Inspector General Act here in front of me, and it says, among other things, that it's your responsibility to conduct and supervise audits and investigations relating to the programs and operations of your agency. That's correct. So I'm asking you, if your agency has, in fact, according to Bloomberg, extended $9 trillion in credit, which, by the way, brings out to $30,000 for every single man, woman, and child in this country, I'd like to know, if you're not responsible for investigating that, who is? At this point, we're conducting our lending facility project at a fairly high level and have not gotten to a specific level of detail to really be in a position to respond to your question. Have you conducted any investigation or auditing of the losses that the Federal Reserve has experienced on its lending since last September? We're still in the process of conducting that review. Until we actually, you know, go out and gather the information, I'm not in a position to respond to the specific question. So are you telling me that nobody at the Federal Reserve is keeping track on a regular basis of the losses that it incurs on what is now a $2 trillion portfolio? Until we actually look at the program and have the information, we are not in a position to say whether there are losses or to respond in any other way to that kind of penalty. Mr. Chairman, my time is up, but I have to tell you honestly, I am shocked to find out that nobody at the Federal Reserve, including Inspector General, is keeping track of this. And, of course, I want to know here what is your opinion about Elon Musk, his discoveries, his discoveries about extraterrestrials, and, of course, his research ocult. And, of course, he will not divulge everything that he is developing under the plan. This is obvious. Nobody does this. Nobody will be so boned in this planet. He said it really the truth or he is a lot of steps ahead of what he is currently doing? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com mais pessoas, deixe claro o seu joinha, isso é muito importante pra nós, e não deixe de se inscrever aqui no canal. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí